Responsáveis diretos pelo sucesso do agronegócio na região oeste é a capacidade que o setor tem de renovar a mão de obra. No município de Riachão das Neves, um projeto realizado em uma fazenda escola está ensinando os segredos do plantar e do colher a uma turma bem disposta a aprender. Dá só uma olhada. Um espaço criado para o desenvolvimento de novos talentos e inclusão produtiva de jovens e adolescentes ao mercado de trabalho. Estamos na fazenda escola que fica no município de Riachão das Neves. Aqui os alunos são contratados e trabalham no horário oposto às aulas. O projeto funciona em parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras. Ele é a porta de entrada para o jovem no mercado de trabalho. Então muitos que estão aqui estão tendo a primeira oportunidade de ter uma carteira assinada. Então é uma comprovação de uma experiência profissional. Então alguns aqui já são filhos de produtores, já conhecem um pouco a atividade rural, mas a gente tem muitos jovens que nunca tiveram esse contato. Então a gente faz um ciclo bem completo desde a parte básica até a parte teórica de gestão, produção e a parte prática que eles trabalham de fato na produção. Na fazenda escola DNR, que fica na comunidade de São José do Rio Grande, estão matriculados 48 alunos, divididos em duas turmas. Os jovens matriculados nessa unidade aprendem na teoria e na prática como lidar com o aviário, que produz cerca de 500 ovos por dia e depois são comercializados por uma cooperativa da cidade. Eles também conhecem cada etapa de como cultivar uma horta da forma correta. A Maria está aprendendo como trabalhar nesse processo. Ela mora aqui no Oeste Baiano há sete anos. Eu não tinha muita sabedoria em relação a plantar e hoje eu já tenho uma noção. E você acha que quando você sair daqui, você vai sair mais qualificada já para conquistar um emprego fixo? Sim, porque eu estou me esforçando bastante aqui dentro para obter mais conhecimento, para chegar lá fora e eu ter uma noção do que eu posso fazer. O que eles aprendem em sala de aula, eles têm a oportunidade de desenvolver aqui em campo e com diversos projetos que temos na fazenda. A unidade também faz o beneficiamento de mel de vários apicultores de comunidades próximas. Esse ano, eles produziram mais de 350 quilos de mel de excelente qualidade. A Fazenda Escola tem também um projeto com um plantio de mandioca. Quando a gente vê uma plantação de mandioca como esta daqui, logo se imagina sobre o consumo dessa raiz nas diversas formas que a gente vê na nossa cozinha tradicional. No entanto, aqui na Fazenda Modelo, que fica em São José do Rio Grande, o objetivo não é esse. Eles pretendem fazer aqui um maniveiro âncora, que nada mais é do que produzir uma planta de qualidade genética, que depois será distribuída através de uma cooperativa da cidade. Alessandro é um exemplo de quem começou como jovem aprendiz rural e hoje está contratado como coordenador de campo para dar segmento a esse trabalho. Eu sempre gostei da área rural em si. E quando eu fiquei sabendo do programa do jovem aprendiz que tinha em Barreiras, eu vi como uma oportunidade também de se ingressar no mercado de trabalho. Então, eu busquei, fui atrás, consegui entrar na unidade, fiz o curso de supervisor e hoje em dia consigo trabalhar no mercado com os preços agrícolas. A região oeste também é conhecida pela fruticultura. São várias as opções que a gente vê por aqui. No entanto, uma que ainda é pouco vista é a uva. Esse parreiral, por exemplo, ele está sendo projetado desde fevereiro de 2022. Quase um hectare está reservado para a plantação de uvas. E de acordo com a coordenação aqui da Fazenda Modelo, em São José do Rio Grande, ainda falta adubação, irrigação e o plantio de mudas para começar a produzir. Estamos com diferentes variedades de uva, tanto de mesa, sendo a BRS Vitória, a Isis e a Itália. Estamos trazendo também a ideia de testarmos, avaliar o desenvolvimento e as características, principalmente química, da uva de suco, que é a Isabel, e a uva para vinho. Da fase de muda, que vem a parte de formação da planta, então vai levar uma média de 10 meses até ela chegar no ponto de poda. Aí, dependendo da cultivar, temos uma média de 4 meses de produção após a realização dessa poda. Então, uma média de 14 meses para a gente conseguir colher as nossas frutas aí. Os alunos aqui são jovens contratados para o programa que ficam na Fazenda Escola durante 10 meses. Eles recebem meio salário e, após isso, podem ser encaminhados para trabalhos efetivos em fazendas que tenham essa demanda. E esse é o objetivo de Rafael. Ele começou no projeto esse ano e, com a qualificação profissional adquirida aqui, já sonha em conseguir um trabalho no meio rural. É um sonho de criança. Eu pretendo fazer faculdade de agronomia. E, quando eu vi a oportunidade do Jovem Aprendiz Senar, foi algo que eu agarrei com todas as forças. Eu vi como uma oportunidade e uma chave para abrir as portas, futuras portas da minha carreira. O projeto nessa comunidade começou em 2022 e já formou cerca de 30 jovens aprendizes rurais. O acesso é através do Centro de Integração Empresa-Escola. E o critério para ser contratado é ser jovem de 18 a 24 anos. Todo final de ano a gente tem a abertura de vagas aqui. De vez em quando abre um pouquinho mais para reação, um pouquinho mais para barreiras. Mas barreiras e reação é praticamente permanente essa oportunidade. Você que está acabando o ensino médio ou cursando ainda o ensino médio, entra em contato com o sindicato no final do ano. Normalmente a gente roda quatro turmas, no mínimo de quatro turmas. Então são em torno de 200 vagas aproximadamente que a gente abre e distribui isso entre os campos aqui conforme a capacidade de recepção de cada campo desse.